No canal, vocês vão avisar mais um vídeo Eu tô ouvindo um barulho estranho aqui No meu quarto E eu vou E eu vou entrar agora lá Porque eu vou capitola aqui Aqui, né Vou entrar aqui, galera Meu irmão tá aqui, mano Não sei como é que ele teve coragem Galera, ih, véi Sai daí, mano E aí, véi Vou trocar a porta aqui, mano Quem tá aí? Quem tá aí? Galera Galera Eu ouvi um barulho ali Galera, mano Olha isso daqui, ó Tá tudo bagunçado Tudo jogado, mano Quem tá aí? Aparece? Mano, não tá aparecendo ninguém Vou pular aqui Quem tá aí? Bora Aparece Galera, vou tentar abrir aqui Deve tô aqui, mano Tem ninguém aqui, não O que é que aconteceu, mano? Sério, tô apagado O que é que aconteceu? Quem é você? Sério, vocês viram alguma coisa ali? Eu vou atirar Galera Galera O que é que é aquilo? Meu irmão tá achando graça Mano, o que é que é aquilo, véi? O que foi isso? Tá pegando meu irmão? Solta Salto Salto É mesmo, ó Vai Foi, foi Se inscreva no canal.